Calma Salve galerinha que assiste o nosso canal Vocês estão firmezinhas Estamos começando mais um vídeo aqui pra esse canal E hoje meus amigos viemos aqui fazer uma trollagem Isso Explica meu pai Segunda-feira né, começar com o pé direito a semana pra nós né Esse dia é segunda-feira Pessoal foi pra casa né Ver a família de voltar pra cá E aí já vai chegar como? Sendo trollado E o primeiro é quem? Cauê Rocha Seguinte, deixa eu explicar o que vai acontecer aqui Pessoal, todo final de semana agora Eles estão indo pra casa, por quê? Porque eles estavam sentindo falta Da família, que não sei o que, aí a gente combinou Da casa deles pra cá, pra cá da casa deles Então não tem perigo nenhum E toda segunda-feira eles voltam aqui pra casa Correto? E tá todo mundo chegando E sempre o primeiro a chegar é o garoto Cauê, isso é o Cauê Então nós vamos trollar o Cauê hoje, falando assim Cauê, nós não queremos mais gravar com você Eu quero que você vá embora da nossa casa, nós não vamos mais Vamos conhecer amigos Vai dar dó Vai dar dó Ele é muito sentimental, ele é muito sensível O Cauê é extremamente sentimental E isso a gente vai fazer com o Henrico e com a Gabi também Só que separados em vídeos diferentes A Gabi vai ser pior ainda porque a gente conhece ela há pouco tempo Ela vai ficar muito chateada Então ó, se você quer a sequência, deixa seu like, tá bom? Se inscreva no canal Quantos likes você quer, meu amor? Deixa 50 mil likes Deixa aí 50 mil likes E comenta troll T-R-O-L-L Letra por letra Que você vai fazer, pode fazer parte de um vídeo aqui Com essa pessoa, com essa pessoa Parabéns por participar, tá bom? E também se inscreve no canal Como eu já disse que estamos umas 6 milhões de inscritos Temos dois vídeos por dia 2 e 7 horas da noite 2 e 7 horas da noite, tá bom? Agora é aquele negócio Vamos esperar ele chegar Assim que ele chegar Já vai estar tudo posicionado A gente só vai puxar ele pro cantinho pra conversar E nós vamos desenrolar essa trollagem, meu amor Eita nóis, vambora então Vê se eu não ficar com dó Vambora, não, não vou, não posso Você acha que ele vai chorar? Eu acho que ele vai ficar muito chateado Então pega pegado pra ele chorar, tá bom? Ai, coitado Você passa pano pra ele todas as trollagens Eu não passo pano não É que ele me ajuda a gravar Ela tá na passa pano pro Henrique Pro, pro, pro... Cauê Então, hoje ela vai judiar Se você ver que ela não judiu, comenta aqui embaixo Ai, meu Deus do céu Tá bom, vambora Tchau Galera, seguinte Cauê chegou ali na frente Agora só espera Cauê Oi Chegou? 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 Senta aí, senta aí E aí? E aí? Vamos lá, papai Flávio Oi, Tati Senta aí, vamos conversar Ai, fala, velho Tá, fala você Eu acho que a melhor pessoa pra falar é você do que eu Calma, a gente se conhece quanto tempo já? A gente faz tempo aí, né? Anos Anos e anos Incrível um negócio pra você Tá tudo montado aí pra gente gravar e tal Mas, mano, eu acho que, sei lá, mano Acho que já saturou já você no canal E vocês bem direto assim, mano É... Eu acho que a galera tá enjoando e tal E eu acho, mano, que... Que eu acho que... Faz muito tempo que a gente se conhece Eu acho que eu tenho que reciclar meus amigos, tá ligado? E... Até na pensa igual eu, né, mano? Sim E eu acho que a gente tem que... Tipo, reciclar mesmo Sempre... Viver aí... Constantemente Aí... Sempre nas mudanças da vida, né? E eu ia falar pra você, mano Que não precisa mais vir, tá ligado? Mas você fez alguma coisa de errado? Não, não fez nada de errado, mano Pelo contrário, você faz tudo certinho Mas é que... Sei lá, mano Eu acho que a gente tá precisando reciclar nossas amizades, sabe? E eu acho que você não faz mais parte delas Entendeu? Fala alguma coisa, mano É... O problema é que você não faz nada de diferente, né? Tipo... É sempre as mesmas coisas Eu acho que é por isso que as pessoas enjoam de você A gente tem recebido bastante mensagem, assim... É... Não é... Claro que não era algo que a gente queria Mas assim... A nossa amizade também não... Não muda nada Você sendo nosso amigo ou não Tipo... É indiferente, ativamente Deixa eu olhar pra você... Não aceita Aí, mano... Você pode pegar e... Tipo... Ir, mano... Desculpa mesmo, Calma Mas é que assim... Eu acho que... Não, mas não é nem trabalho É... Pessoal também, né, Thay? É... Negócio que tipo... A gente conversou ontem e falou... Ah, mano... Acho melhor pra mim, pra você... Pra Thay... A gente mesmo... Sei lá... Deixar um tempo aí... Aí você vai ficar na sua casa... Depois a gente conversa... Acho que é a melhor coisa a se fazer... Pra realmente nos saturar, Calma... Futuramente a gente pode voltar a conversar e tal... Mas a gente vai parar de conversar? Eu acho Depois de todo esse tempo... Eu acho, mano... Eu acho porque... Sei lá, véi... É... Só dá um tempo mesmo... É, um tempo? Porque... Às vezes parece que... Nossa amizade não é verdadeira, sabe? Parece que é muito... Muito falso, assim... E acaba que você ficando aqui... Não sendo muito... Mas não fica triste, mano... Você sabe que... Com esse tempo que a gente é amigo, mano... Eu sempre contei com você... Mas, mano... Eu vou sentir saudade de você e tal... Mas... A gente pode conversar de vez em quando... Mas eu acho que o melhor é mesmo... É que aqui... Você não tá sendo muito útil, sabe? Tá tipo... Você não tá mudando muita coisa, sabe? Mas vocês acham que eu não acrescento nada? É... Eu só peço desculpas, então... Tá tipo... Tá sendo assim... Tudo bem, mano... Você não tem que pedir desculpa... É a gente que chegou a essa conclusão... Então é isso, calma... Mas vocês concordaram isso juntos? É, mano... A gente chegou aí... Colocou os prós e contras... Deu mais contras do que pró... E a gente... Resolveu falar com você... Ser bem sincero, assim... Então é isso, calma... Eu não queria isso, mano... Eu não queria que fosse assim... Eu não tô chorando... Eu não tô chorando... Eu não tô chorando... Eu não tô chorando... Eu tô chorando... Tá duro, mano... Você acha? Você acha que algum dia a gente ia falar... Desse tipo pra você, cara? É, cara... Eu não queria que fosse... Já sei, já sei... Ai... Falar que você é inútil... Que você... Ah, cara... Você tá louco... E ainda falar que a gente não vai ser mais amigos... Você acha? É, brincadeira... Você tá louco, pai... Nossa... Meu coração caiu aqui, mano... Eu não sei o que fazer... Eu não sei o que fazer... Eu não sei o que fazer... Meu Deus do céu... Cauê, era uma brincadeira... Mano, olha a cara dele... Olha aqui pra mim... Olha aqui o chorão... Ô, chorão... Que sacanagem... Se eu choro, eu choro junto... Mano... Eu consigo ver os outros chorando... Nossa, Cauê... Eu não sabia, mano... Desculpa, velho... Cara, eu não conseguia nem... Nem tipo, falar... Coisa ruim pra ele... Eu não conseguia mais... Acho que nem deu tempo de vídeo... Não dava nem pra falar coisa ruim pra ele... Porque ele é muito de boca, gente... Você nunca fez mal pra... Eu não conseguia falar... Eu não conseguia falar... É... O Cauê é muito... Muito bonzinho... Muito amigo... E aí você tinha que falar... Cara, eu fiquei um choque... Eu nunca ia falar isso pra você, velho... Você tá louco... Eu fiquei assim... Desculpa... Eu não sei o que eu falo... Você devia ter aceitado... Eu falo assim com você, mano... Você conhece 15 anos, velho... Ah, mano... Então... Tá louco, mano... É isso que eu estranhei... Falei, meu... Será que eles concordaram juntos? Não sei... Não sei o que aconteceu... Eu não acrescento... Na vida de vocês... Tudo bem... Tá louco, velho... Você tá louco... Você acrescenta muito, né... Não é só aqui não, velho... É na minha vida... Você tá louco, seu merda... Não pensa isso não, tá bom? É brincadeirinha... Eu te amo, bebê... Eu te amo, seu merda... Mano... Que isso, velho... Eu não aguentei... Deu 100 minutos aqui, 6... Nossa, amor... Eu não consegui... Peço desculpa pro povo aqui... Não, gente... Desculpa... Desculpa pro Cauê também, né... Eu olhei... A hora que o Gabriel tava falando... Aí eu peguei e falei assim... Que ele não era útil... Que ele era inútil... Nossa, essa hora doeu, hein... Aí eu falei... Vixe Maria... Tá pesado demais isso aqui, né... Aí eu... Dei vontade de chorar... A hora que eu olhei pra ele... Ele tava assim... O Gabriel... Aí eu conversei assim... O Gabriel... Tipo... Não chora, não chora... E eu... Eu queria... Eu queria entender... Só que, meu... O que vocês falaram... Foi muito pesado pra mim, né... Eu fiquei... Meu Deus do céu... Que que eu fiz, né, velho? Nossa, como que chegou esse ponto, sabe... Tipo... Do nada, assim... Tudo... Acabar... E falar assim... Não... Mas a gente pode conversar mais pra frente... Sem motivo, né... Não, ó... Deixa eu falar uma coisa... Isso é muito especial... Nunca precisa acontecer... Acho que tem que ser uma coisa... Tipo... Acho que, mano... Tem que ser uma coisa impossível de acontecer... Pra gente parar de conversar... A amizade acabar... É... Tipo... Nossa... Porque você tá ligado... Tanto que a gente se conhece... Tanto que a gente tá junto... Eu fiquei muito assim... Que que eu fiz... Se eu mereço isso... Beleza... Mas eu não lembro... O que aconteceu... Tipo assim... Que que eu fiz... Não... Eu cheguei do nada aqui... Fechou... Agora é te falar uma coisa... Nós vamos fazer a mesma coisa... Com o resto pessoal dessa casa... É... Vamos... Olha que... Olha que linda essa Joaninha... Sorte... Caramba... Olha o tanto de cor que ela tem... Ah... Foi embora... Tá... Enfim... Continua... Eu acho que vai ser... Três reações totalmente diferentes... Porque são três laços que a gente tem diferentes... É... A Gabi a gente acabou de te conhecer... O Henrico a gente já conhece há um tempo... Mas não tanto tempo... E você tem que conhecer há muito tempo... Entendeu? Tem que ficar uns três anos... Isso... Então... Tipo... São três reações totalmente diversas... Que eu acho que vai ser muito legal... Então você vai ajudar... Você vai participar numa parte deles aí... Tá... Fechou? Meu Deus do céu... Vamos esperar só eles chegarem... Vai doer o coração de novo... Vai... Vamos esperar só eles chegarem... Pra gente fazer tudo junto... Pra eles não verem... E tipo... Falar... Ah... Mas eu já sabia... Entendeu? Mas é difícil fazer essas coisas com quem gosta... É igual... Tipo... Pegar e falar que quer terminar o relacionamento... Namoro assim... É super difícil... Ah... Mas eu acho que ali... Que a pessoa que você já tá acostumada... A tipo... Conversar sobre uma DR... Eu acho que até vai... Ai... Agora tipo... Eu não sou ocupada a falar assim pro Cauê... Entendeu? É... Ah... Mas eu acho difícil também... Eu acho muito difícil... Porque são dois tipos de relacionamentos diferentes... Só que tem cumplicidade em ambos... É... Eu acho que daí a amizade... Essas coisas assim... É... É complicado... Não foi difícil... Não foi fácil... Eu consegui nem olhar pra cara do Cauê... Dei trabalho pra... A rainha da turma... É... Deu trabalho, filho... Eu consegui nem olhar... Na hora que eu vi a coisa... Eu comecei a dar risada... Porque... Eu... Eu tava chorando... Aí eu olhei pro lado... Você tava... Galera... Então esse foi o vídeo... Tá bom? Espero que você tenha gostado... A trollagem foi um pouco curtinha... Mas realmente gente... Foi muito difícil fazer trollagem com o Cauê... Tá bom? É que a gente nunca briga... É... A gente nunca brigou assim... Não... Eu e o Cauê... Não teve uma... Uma certa... Porque né... Também é 15 anos de... De... Mas foi coisa pequena assim... Eu nunca consegui falar essas coisas com o Cauê... Até porque não tem porque eu falar essas coisas pra ele... Então foi bem difícil... É... Então gente... Ó... Vamos ver aí... Como que a gente vai se sair aí... Com o Henrique... E com a Gabi... Nossa... Tô curtindo enxergar... Deu um solzão aqui agora... Mas enfim gente... Deixa seu like... É... Se inscreve no canal... E aquele beijo... Agora vou fazer a foto dos 2 milhões... Da Tainá... Tchau...